E aí, galerinha, beleza? Bora fazer um pingômetro como esse com tijolo de vidro? Então, bora lá, segue aí o passo para passo que vai ficar show, beleza? Curte o vídeo até o final que vocês vão se surpreender com o resultado final, ok? Então, bora lá! Bom, vamos lá! Para fazer o pingômetro com tijolo de vidro, você vai precisar de um tijolo desse aqui, de vidro, tá? Dos normalzinhos, se você quiser colorido, é mais caro. Esse aqui custou o preço de R$ 21,00, tá? Você vai precisar da torneirinha, tá? Existe umas torneirinhas mais modernas no mercado, mas eu não encontrei. E eu acabei... Eu não encontrei a outra que eu queria, tá? Acabei ficando com essa mesmo, tá? Essa aqui custou R$ 10,50, tá? Em alguns lugares você encontra mais barato, tá bom? A broca que a gente vai usar será essa aqui, ó. De 16... De 16mm, beleza? De 16mm, tá? Eu não lembro qual que é o preço dela, que faz tempo que eu tenho, tá bom? E quatro madeiras dessa aqui, ó, de pallet. Essa aqui é aquelas madeiras de pallet. Beleza? Mas você vai precisar de quatro. Aí você mede... E vai cortar em 45 graus, as quatro, tá bom? E para a parte dos pezinhos, a mesma coisa, tá? Ó, o tijolinho já tá furado, tá bom? Então, essa broca aqui, ó, ela é o ideal para esse tipo de torneira. Tá vendo? Porque ela vai entrar bem arrochadinha, tá bom? E não vai dar o sistema de vazamento. Mas para isso você vai usar o silicone, tá? O silicone eu paguei R$ 25,00, mas também pode ser encontrado mais barato, ok? O sistema do pé, tá aqui, ó. Eu cortei duas madeirinhas, uns 5 centímetros, tá? E no diâmetro da madeira do pingome, tá bom? A base de baixo, a torneirinha já fixada, tá bom? E esse efeito foi feito com maçarico. Esse maçarico aqui, tá bom? Se vocês querem saber como que eu fiz, tenho mais vídeo no canal explicando como que foi feito, ok? Aqui dentro foi feito com silicone, tá? Para fixar nas madeiras. O furo na parte de cima, tá bom? Daí você vai colocar a pinga ou a cachaça com um funil, tá bom? E o seu pingômetro vai ficar feito, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo aí. Se puder compartilhar o vídeo, se inscreva no canal aí, tá? E deixa um like e comentário para nós aí, tá bom? Então fica com Deus e até o próximo vídeo.